Gente, vamos lá então, vamos dar início. Então, bem-vindos mais uma vez ao webinar aí do nosso Fresh Desk Community Channel. Hoje a gente vai falar sobre a jornada do cliente e tudo também sobre a personalização de cada ponto que a gente vai fazer aí. Então, primeiramente, quem sou eu? Muito prazer, eu sou o Vinícius, eu sou consultor aqui na Trilayer, na parte de licenças da Freshworks, trabalho aqui, já vai fazer um ano, quase fazendo aniversário, e aqui na Trilayer eu tenho a oportunidade de aplicar os conhecimentos de tecnologia que eu tenho. Tecnologia sempre foi um fator muito grande na minha vida, desde pequeno. Eu lembro que meu primeiro computador eu tinha uns sete anos, então desde pequenininho ali já estou jogando vários joguinhos online e mexendo com a tecnologia, e aqui eu consigo aplicar isso juntamente com todo o preparo que a gente tem, com todos os treinamentos de atendimento ao cliente, fazendo as reuniões, entendendo a dor do cliente para poder passar a melhor solução, para poder ajudar os nossos clientes a crescer no negócio. Tem aqui também as minhas certificações da Fresh, com Omnichannel, Fresh Sales, também a parte de vendas e também a parte de implementação, são os meus selos, e não sou só eu que tenho esses selos, todos os nossos profissionais que trabalham aqui, seja na Fresh ou não, tem também vários selos, várias certificações, estão bem preparados para atender vocês no mercado. Mas está bom de falar sobre mim, vamos falar sobre a Trilayer, o que é a Trilayer, quem é a Trilayer? Então, a empresa Trilayer foi fundada em 2010 com esse objetivo de promover um acesso facilitado às soluções de TI, às vezes pode ser algo muito burocrático, pode ser algo muito pesado ou muito difícil para alguém que não conhece de TI. E a gente está aqui para ajudar as pessoas desse mercado, dessas indústrias, dessas verticais que a gente atende e esses são os nossos valores que a gente tem aqui na tela, comprometimento, qualificação, respeito, agilidade, proatividade e também a perseverança, ok? Além disso, pessoal, a gente tem vários anos de mercado aí, então a gente está muito bem preparado para atender o seu negócio, seja uma pequena empresa, uma média empresa, uma gigantesca corporação, a gente vai estar aqui para te ajudar, ok? Nós somos a Trilayer, como vocês bem podem ver, o parceiro estratégico que o seu negócio precisa para evoluir e ir além, tá? Então, dentro dessa caminhada aí que a gente já deu, são mais de 160 clientes, mais de 100 projetos implantados, a nossa satisfação lá em cima em 97%, mais de 60 mil horas de consultoria em 10 estados aqui do Brasil, beleza? Legal, gente, eu não estou vendo o Elvis aqui, não sei se aconteceu uma queda de energia ou se a internet dele falhou, mas eu gostaria... O Elvis está aqui, deixa eu só te dar o acesso aqui, Elvis, acho que você ficou no backstage, cara. Opa, agora sim, agora sim. 100%. 100%. Elvis, muito prazer te receber aqui, cara. O microfone é seu, fica à vontade. Maravilha, deixa eu só alterar meu nome aqui para ficar 100% de integridade, beleza. Moçada, todo mundo me escuta, todo mundo me ouvindo bem, dê um aloe, manda um chat. Infelizmente, a gente não pode ver a carinha de todo mundo aí, mas seria um prazer olhar para vocês e trocar uma ideia nesse papo muito gostoso, né? Eu fiz um vídeo no meu Instagram para convidar a galera e eu fiz até uma brincadeira sobre uma cafeteria que a gente vai falar daqui a pouco sobre ela. Mas o mais interessante é que o nome desse bate-papo que eu quis trazer aqui hoje é sobre a maior transformação da nova era, tá? Muita gente tem pensado que é o chat GPT, que é só IA e tudo mais. Eu acredito que é algo diferente. Eu sou muito crente nessa nova visão do mercado sobre o Customer Centric e é nisso que eu acredito, com toda clareza. Pode passar, por favor. Então, essa é a nossa agenda, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre o Customer Centric, a história desse universo, o novo modelo de funil que existe, tá? Os indicadores, né? Os KPIs, KPIs, a forma que vocês acharem melhor. Quais são os cinco pilares da cultura Customer Centric e quais são as empresas que estão fazendo acontecer. Vou trazer algumas delas aqui para vocês. Nosso objetivo é fazer esse bate-papo de maneira rápida e assertiva. Pode passar, por favor. Bom, então, quem sou eu para estar falando sobre isso, né? Sobre esse universo? Eu sou, atualmente, CEO e confundador da Live Sales. A Live Sales é uma assessoria de vendas e marketing, tá? Que surgiu em 2019, inicialmente como agência, né? E depois ela foi se transformando e hoje a gente se pontua, literalmente, assim como uma aceleradora de vendas, tá? A gente ajuda negócios B2B, né? A se posicionarem e a encontrarem os clientes, tá? A gente trabalha desde a geração de demanda até a partir da conversão. Esse é o nosso papel. Nesse ano de 2023, eu completo 18 anos em vendas, tá? E atendimento ao cliente. Eu acumulei seis falências de outros negócios aí no passado. Então, eu já trabalhei no mercado imobiliário, já tive imobiliária, já tive pousadas, já trabalhei com lingerie, enfim. Tem bastante história aí para a gente contar por mais tempo num outro momento, tá? E nessa minha trajetória, eu já vendi negócios de 50 centavos e áreas de muitos milhões de reais. Então, assim, isso me trouxe um olhar sobre vendas e uma coisa que ficou presente para mim nessa minha trajetória é que uma venda de um produto de 10 milhões ou de 50 centavos, apesar de ter as suas variáveis, no fritar dos ovos, é centrado em uma coisa, que é o cliente, tá? E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Eu sou eterno vendedor. Se eu entrar no meu LinkedIn, né? Você vai ver que eu me posiciono como vendedor. Eu acho que essa é a minha principal função aqui na Terra e eu sou apaixonado por gente, tá? Então, pode seguir, por favor. Bom, por que a cultura customer-centric é a maior transformação da nova era? Na minha visão, tá? Elcio, quem falou isso? Eu. Eu que pensei nisso e, para mim, é a maior transformação da nova era. Por quê, gente? Porque a gente vai falar um pouco aqui sobre o passado, como que era o processo produtivo no início do século XX e a diferença que existe de lá para cá é muito grande. Então, hoje, o grande lance é a ultrapersonalização. Quem aqui tem mais de 30 anos, acho que grande parte da galera, tem uma turma mais nova também, mas vai se lembrar de que, quando você era criança, se você tivesse classe média alta para cima, você teria, talvez, acesso ao Cartoon Network, né? Se você tivesse classe média alta e você só veria os desenhos que estavam naquela grade. Hoje, uma criança de um ano, eu estou falando porque eu vi, ela pula os anúncios para ver Galinha Pintadinha ou Peppa Pig infinitamente. Então, por que eu acho que pensar no cliente como centro de tudo é a maior transformação? Porque o mercado, ele vem mudando para isso, né? Eu acho que o cenário como um todo, ele mudou e se transformou. Pode passar, porque tinha uma artezinha para entrar aí. Então, assim, na minha visão, a inteligência artificial não é a maior transformação da nova era. Para quem não se lembra, tá? Tem inteligência artificial ou... Vamos pegar os autômatos aí do século passado, jogando xadrez e vencendo homens desde o século passado, né? Homens e mulheres. Então, assim, eu acho que a IA, por exemplo, ou a AI, né? Ela vem para somar o que, na minha percepção, é a maior transformação de todas, que é as companhias passarem a olhar para os seus clientes como prioridade. Pode passar, por favor. Bom, agora eu quero fazer uma pergunta para vocês aí. Se você tivesse uma cafeteria, né? Quanto que você estaria disposto ou disposta a investir para fazer um cliente tomar um simples café com você? Bom, se vocês puderem responder no chat, quanto que vocês pagariam para levar um cliente até a sua cafeteria e tomar um café? Alguém tem um número aí na mente? Eu recebi 100 reais. Eu recebi uma informação de 100 reais alguns dias. 100 reais eu pagaria. Bom... Pode passar aí, Bruno. Por favor. Bom, acreditem ou não, a Starbucks, ela pode pagar mais de mil dólares, mais de 10 mil dólares, para te fazer tomar um café de 5 reais. Ou, perdão, de 5 dólares. Eu sei que isso parece loucura, eu sei que isso parece algo inconcebível, né? Um prejuízo. Mas aqui a gente está falando de um indicador, que ele é muito importante. Pode passar. Que é o LTV. Olha que interessante. Uma consultoria fez um trabalho, né? Com a Starbucks, alguns dias atrás. E o lifetime do consumidor Starbucks, ele varia em torno... Está na média de 20 anos, tá? De consumo, diretamente. E chegou-se, né? A conclusão de que esse LTV, ou seja, o lifetime value, o valor que esse cliente consome ao longo do tempo numa Starbucks, ele chega em 14 mil dólares e 99. Então, tecnicamente, se eu investisse 14 mil dólares para trazer esse cliente, eu ainda teria uma margem de lucro. Claro que isso aqui é uma analogia mega simples, mas isso aqui nos faz perceber a importância do relacionamento com o cliente e porque, na minha percepção, esse olhar para o cliente, em todas as jornadas possíveis dele, faz tanta diferença. E claro que isso não se faz sem método e isso não se faz sem ferramentas, né? É por isso que a gente vai chegar no tema principal agora. Pode passar. Bom, o Peter Drucker é um... Eu sou um baita fã, né? É um cara que eu estudo há muitos anos e, para mim, é o grande pai da administração moderna, né? Acho que para muita gente. E ele fala algo que é muito simples, tá? Só existe uma definição válida de um negócio, criar um cliente. Ponto final. Isso é tão simples, mas, ao mesmo tempo, é tão robusto e tão sofisticado, no meu olhar, que isso resume tudo o que eu penso sobre customer-centric. Pode passar. Então, o que é customer-centric? Vocês vão ver algumas literaturas falando em customer-centric também. Então, eu quero que vocês entendam o seguinte. Vamos pegar o geral aqui, tá? Antes de mais nada, é uma estratégia de negócio, tá? Elvis, mas e a diferença de CS, de CX, né? Que é o CX e tudo mais. Entendam que tudo isso está abaixo, né? Está no guarda-chuva de customer-centric. Porque customer-centric é uma estratégia de colocar o cliente no centro das decisões da empresa. E eu não estou falando aqui, senhores e senhoritas, de uma plaquinha pregada no seu escritório de missão, visão e valores, falando aqui, o cliente está em primeiro lugar. E no primeiro momento, a gente vai lá e fala, não, mas o cliente também não pode ter isso. Então, olha que interessante. Acima de tudo, é um olhar. E na minha percepção, é um mindset. Elvis, você aplica 100% disso no seu negócio, eu acho que esse é o nosso maior exercício. A gente tem buscado equilibrar o produto ou os produtos que a gente vende na nossa companhia hoje, né? Para aquilo que é mais adequado para o cliente. Então, se eu falar que a minha empresa é 100% customer-centric, eu estou mentindo. Porque eu acho que é um processo de maturidade de companhia gigantesco, né? Então, o grande lance aqui é, a gente está pensando sempre na experiência do cliente antes, durante e depois da venda. Elvis, por que depois da venda? É porque lá que mora o lucro. Quem está presente para indicadores, vou falar sobre alguns aqui, custo de aquisição de cliente. CAC, é muito mais barato vender para quem já é da minha carteira. Pode voltar. Espera aí. Pode voltar. É muito mais barato vender para quem já é da minha carteira. Entendeu? Então, assim, existem alguns estudos aí, uma até da... se eu ia falar do MIP, mas é de outra instituição que eu acabei me esquecendo aqui agora, tá? Que fala que um cliente da sua base, ele é sete vezes mais barato do que um cliente novo. Eu nunca cheguei nesse número de sete vezes, especificamente, mas eu já fiz algumas mensurações e, de fato, todo mundo que sabe, é muito mais barato. Um cliente da sua base, a fricção para ele fechar o negócio é menor. Se ele indica alguém, a taxa de conversão é altíssima. Gente, a gente pode trazer qualquer tipo de tecnologia que quiser. Não existe canal de vendas melhor do que a indicação. Quando eu for falar de previsibilidade, é outro cenário, mas o cliente que vende indicação, a fricção é muito menor, a escuta ativa do cliente, ela é muito mais aberta e, claro, ele vem indicado. Todo mundo sabe aqui que existem vários vieses cognitivos, inclusive relacionados à tomada de decisão, os gatilhos mentais, tá? E tem o gatilho da manada, que ele serve simplesmente para que você economize energia. Sabe aquele lance de vai assistir um Netflix e fala, escolhe o filme para mim? Você não quer gastar energia com nada. Para tomar decisões de compra em negócios, é a mesma coisa. Então, se alguém que você conhece te recomenda, isso faz muito sentido. Como que eu faço esses meus clientes, então, me indicarem, tá? Serem apaixonados, serem advogados. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Então, o Customer Centric, acima de tudo, é uma cultura e implementar essa cultura não é fácil. Por quê? Pode passar. Porque no passado, existia algo, né, que surgiu para melhorar a eficiência das companhias. Então, pode passar, por favor, Bruno? Então, o passado, moçada, era foco no produto, tá? Elvis, como assim foco no produto? Eu penso no meu cliente. Mentira. Nem sempre. Às vezes você pensa, às vezes não, porque o que você quer, o que nós queremos como empresa, eu não estou me colocando fora disso. Eu quero reduzir, eu quero aumentar a minha eficiência operacional. Então, muitas vezes, para isso, eu tenho que estar muito focado no produto. Só que olha que interessante. Comecem a analisar, quem tiver interesse, tá? os principais unicórnios de tecnologia dos últimos 10 anos. Grande parte deles tem retirado features, tá? Muita gente tem retirado algumas funcionalidades da plataforma. Então, ao invés de aumentar para ter um produto mais robusto, o produto está ficando robusto com menos funcionalidades, só que elas são mais simples, mais práticas para o uso do cliente. Então, antigamente, o nosso foco era no produto. Por que o nosso foco era no produto, Elvis? Pode passar, por favor. Bom, aqui está uma imagem do Henry Ford, um dos homens, assim, mais incríveis do século XX, na minha percepção. Um cara que saiu do absoluto zero para construir o império, né? Mesmo que hoje a Ford seja outra coisa, temos que respeitar que o mundo dos veículos mudou depois do Ford. E por quê? Porque esse cara, ele pensou em algo na época, né? Que foi a linha de produção, a esteira de produção. Para quem não se lembra, ele foi um dos caras responsáveis pelo que é chamado de Segunda Revolução Industrial. Então, Revolução Industrial começou na Europa e a Segunda Revolução foi aqui. Por quê? Já se tinham muitas indústrias, se tinham muitas fábricas, mas o processo da produção, apesar do Taylor já ter atualizado muita coisa, enfim, de facilitar muito, o que ele fez? Esse cara criou uma esteira de produção e o operário, ele ficava repetindo a mesma função, então ele criou uma ultra especialização das funções. Elvis, o que isso tem a ver? Ele aumentou tanto a eficiência que antes eles demoravam 500 minutos, ou seja, 8 horas aproximadamente para montar um carro. Depois que o Ford otimizou a linha de produção dele, esse tempo passou para 2 minutos. Galera, pensa isso, mais ou menos 110, 115, 120 anos atrás, uma transformação dessa. Então ele conseguiu reduzir o custo do veículo, aumentou a eficiência na produção, todo mundo virou e falou assim, opa, eu vou fazer o que esse cara está fazendo. Então companhias do mundo inteiro vieram para a América, mas na América do Norte ali, para aprender com esse cara. E o que ele falou numa reunião em 1909 para a diretoria dele? Ele falou, o nosso consumidor, essa aqui não é a frase real e eu fui descobrir depois, mas quem nunca ouviu isso aqui vai ouvir em algum momento. Ele falava, olha, você pode comprar um Ford T de qualquer cor, desde que ele seja preto. Eu sempre tive essa dúvida, por quê? Porque a pigmentação da tinta preta, ela tinha uma aplicação mais fácil, mais rápida e até para secar era mais fácil. Então ele falou assim, cara, não importa, eu vou aumentar minha produção, reduzir o custo e as pessoas vão ter que, igual abaixo, receber o meu Ford T preto, porque o preço é muito mais barato. Já existiam outras marcas de carro, gente, nos Estados Unidos, para quem não se lembra, já tinham outras marcas. Então ele conseguiu reduzir e assim, eu tenho um carro que custa, na época, mil dólares ou dois mil dólares e ele me aparece com um carro de quinhentos dólares, não importa, eu vou comprar, é preto, não tem problema. Depois a linha de produção foi aumentando e tiveram outras variações de cor. Mas isso fez uma profunda diferença. Galera, quando a gente faz uma transformação tão grande assim, numa companhia tão grande, num país tão poderoso como os Estados Unidos, isso vai reverberando para o mundo inteiro. então nós, como gestores, nós como líderes de companhias, a gente aprendeu, está na nossa cultura, está enraizado, que eu preciso trazer uma eficiência para a minha operação. Então a gente aprendeu, a gente cresceu focado em produtos. Então o que a gente está, o nosso momento agora é essa transformação. Pode passar, por favor. Tá, então da onde que surgiu o Customer Centric, esse olhar, esse mindset de negócio? Pode passar. Olha que interessante, aí segura aí. A Venti, agora eu vou falar de CS, de sucesso do cliente, que faz parte do Customer Centric. Porque gente, pensa o seguinte, Customer Centric, ele existe há muitos anos. Já existem muitas empresas que há centenas de anos já tem esse olhar voltado para o cliente. Pode acreditar. Só que a gente não acha na literatura, não tem muito estudo sobre essas empresas. Muitas são pequenas porque não consegue se escalar isso. Então dificilmente a gente consegue escalar sucesso do cliente. E é por isso que eu vou bater na tecla de que uma ferramenta não funciona sem método, sem processo estruturado. Mas a ferramenta certa com o processo certo vai levar a sua companhia para o próximo nível. É por isso assim que eu puxo o saco mesmo aqui da ferramenta da Fresh, das ferramentas de maneira geral, porque isso permite que você tenha um controle muito maior desse processo que não existia antes. Então a Venti, que era uma empresa de tecnologia, ela começou a olhar para isso em 96. Mas aí vieram duas companhias, pode passar. A partir ali, mais ou menos, de 2005, quase 20 anos atrás, pode passar, por favor, que é a Oracle e a Salesforce. O que esses caras fizeram no mercado, gente? Para quem não se lembra, antigamente, para você comprar um software, um RP, digamos assim, no seu negócio, você precisava ter máquina, instalar essa máquina, era um priming total. E um time técnico na sua empresa instalava, o time de TI supervisionava. Cara, era um trabalho gigantesco. A Salesforce e a Oracle vieram e falaram o seguinte, cara, está tudo na nuvem, 100% cloud. Então, isso facilitou, isso quebrou a barreira adiantada para que muitas pessoas instalassem esse software, digamos assim, para que muitas pessoas comprassem esse software. foi aqui que meio que nasceu o SaaS, digamos assim, né? Mas qual que era o problema disso também? Muita gente desinstalava. O churn, o cancelamento de contrato era muito alto. Por quê? Porque a pessoa não engaja com a plataforma, então, eu simplesmente vou cancelar, é fácil. Não é um on-premise que eu tenho que tirar a máquina, cancelar, multa contratual, era muito mais complexo antigamente. Então, aqui, começou a vender muito, mas muita gente começou a sair. Qual que foi a solução? Vamos criar uma estrutura para começar a reter, a começar a engajar o nosso cliente. Aí surgiu dentro desse olhar de Customer Centric, um olhar de Customer Success, né? Que é o sucesso do cliente. Pode passar, por favor. Então, por que isso é muito importante? Isso eu estou falando de 2005, tá? E o que isso tem a ver com os dias de hoje, Elos? O grande lance hoje é o seguinte, moçada, o mercado é absurdamente competitivo, tá? Então, o seu concorrente, ele briga por margem, ele está pensando em conteúdo, ele está pensando em um zilhão de formas de atacar o seu cliente, de levar o seu cliente para a casa dele, literalmente. E além do mercado ser muito mais competitivo, o nosso consumidor, eu, você, nós somos muito mais exigentes, tá? Muito mais exigentes. Então, assim, quando eu falo que o mercado é competitivo, um negócio que é muito importante a gente falar, né? Por exemplo, eu tenho umas quatro assinaturas de TV por assinatura de streaming que eu fui lá para pegar 30 dias e esqueci. E os caras, assim, e eu estou lá pagando no cartão, todo mês eu falo, nossa, agora eu vou cancelar isso aqui. E aí sai um filme, alguma coisa que me chama. Então, olha o nível de competitividade que essas plataformas estão trazendo. E eu, como consumidor, eu estou mais exigente também a cada momento que passa, né? A gente tem mais insumo, a tecnologia, a internet trouxe isso para nós. Então, por isso que esse olhar não é só porque é bonitinho, é legal, dá para colocar no LinkedIn falando o que eu penso do cliente. Não é porque, assim, virou uma questão de sobrevivência, tá? Para as companhias. Pode passar. Então, surge um novo funil, tá? E pode passar. Que funil que é esse, né? Então, a gente tinha basicamente ali um funil de aquisição de cliente, né? Que ele era baseado em desde gerar consciência, consideração, decisão e compra. E agora a gente tem novos funis também, tem um novo funil, digamos assim, voltado para o LTV, pensado em trazer o cliente, especificamente, reter esse cliente na minha base, fazer o expand, expandir esse cliente na minha base, até que eu torne esse cliente, né, um evangelista da minha marca. Para que isso aconteça, você tem que mapear essa jornada do cliente e olhar para isso e pensar com o Simmer Center. Pode passar. Indicadores que são relevantes, tá? Para a gente finalizar aqui. Bom, eu não vou falar sobre cada um deles, eu acredito que isso aqui é uma hora para a gente tirar um print e que cada um aqui possa usar a internet a seu favor e analisar, tá? Então, a gente tem tempo de resposta, tempo de resolução de problemas e a galera da FESH vai falar um pouco sobre isso aqui também, vai ser importante, né? Mas tem uma aqui que eu acho muito relevante que é o MHS, que é o Must Have Score, que é o seguinte, é quanto esse cliente, né, quanto que a vida dele estaria impactada se você não existisse? Tipo assim, se eu não tivesse aqui, que falta eu faria na sua vida? Se esse índice aqui for baixo, abre o olho, tá? Na minha percepção, ela é muito mais importante do que o NPS. Para quem não sabe, né, a SAP tem um NPS baixíssimo e um MHS extremamente alto. Porque por mais que eles não tenham uma satisfação completa do cliente, o cliente não vive sem o RPD. Pode passar. Então, quais são os cinco principais pilares, tá, do Customer Centric? Você tem que se tornar um expert dos seus clientes. Elvis, como que eu faço? Estuda incansavelmente o seu cliente. Tá, como que eu estudo? O primeiro passo é mapear a jornada do seu cliente. Tá, você deve ter, a não ser que você seja um startup começando do zero, um negócio de ontem, você não vai ter isso aqui, você vai ter que criar. Mas se você já tem clientes, você precisa analisar do processo de aquisição até hoje, na sua carteira, como que eles chegaram até aqui, a jornada dele. Invista em Omnichannel, e aí os meninos vão falar bastante sobre isso aí, tá? Distemine a cultura de Customer Centric em toda a empresa. A empresa precisa comprar ideia, lideranças, né, de maneira geral, precisam estar, precisam aceitar isso aqui, tá? E em último ponto, mensure o desempenho da sua estratégia. Sem ferramenta, vocês não vão conseguir fazer isso, tá? Elvis, a planilha funciona? Funciona, vai te dar um trabalho gigantesco, e existem formas muito mais simples de fazer isso, tá? Pode passar. Algumas empresas que têm esse olhar de Customer Centric, tá? Eu acho que não preciso falar nada, né, a Apple tem praticamente o PIB do Brasil de valor de mercado, então eu acho que isso faz uma certa diferença pra uma companhia, Starbucks, que eu sou sempre fã e gosto de reforçar, e a Amazon também tem esse olhar. Pode passar aí pra gente finalizar. E Simon Sinek, que é um consultor americano, enfim, acho que é um grande idealista na minha visão também, ele fala um negócio que é muito simples, tá? 100% dos clientes são pessoas, 100% dos funcionários são pessoas, se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. então o olhar, pra mim a maior transformação da nova era é olhar pro seu cliente, né, como você nunca pensou antes, como você nunca viu, tá? Elson, vou deixar a operação de lado? Pelo contrário, você vai fazer com que a sua operação se adeque pro cliente, né, e pode ter certeza que ele vai consumir muito mais de você, gerar muito mais caixa pro seu negócio. E é isso, pode finalizar aí, eu tenho um QR Code aí pra gente se conectar, bota meu nome aí no Google, Elvis Macedo, você vai me encontrar, LinkedIn, e aqui tá o meu QR Code, que tem uma árvore de links pra gente trocar uma ideia, foi um prazer, muito obrigado, foi muito rápido esse papo aqui, espero que a gente possa bater papos mais longos aí em breve, porque esse é um tema que me atrai muito. Então é isso, obrigado, Freshworks, obrigado, Relayer, valeu, foi demais. Valeu, a gente te agradece, Elvis, sensacional, cara, perfeito, não tenho nada a acrescentar, mas gostaria também de retocar esse ponto, cara, muito legal, a ferramenta, ela abre muito, as portas também, mas é muito legal a empresa ter essa cultura, essa maturidade, e ter realmente esse ponto de espalhar pra toda empresa essa mentalidade de ter o Customer Centric, o cliente sempre no centro, perfeito. Gente, sem mais delongas, muito obrigado de novo aí, o Elvis, e agora eu tenho outro participante de peso aqui pra gente, muito importante pra gente, também um prazer ter ele aqui, o Marcio Rodrigues, diretamente lá da Freche, Marcio, fica à vontade, microfone todo seu. Muito obrigado, boa tarde a todos, prazer enorme estar aqui com vocês, Elvis, sensacional, muito bom, vários insights, muito legal aqui, recuperando alguns temas, eu partilho de muito desses pontos que você trouxe aqui, são pontos que eu venho ao longo da minha carreira reforçando pro mercado, e é sempre bom a gente fazer um refresh desses conceitos, isso é muito importante, e eu vou pegar um gancho aqui, eu vou adicionar um pontinho daqui a pouco à sua fala, mas ela foi perfeita, muito obrigado, parabéns, e aproveitando aqui, muito obrigado a toda a equipe da Threlayer, Vinícius, Bruno, e todos os executivos, obrigado por reforçar, obrigado por ser um parceiro e estar fazendo, reforçando essa, a Freshworks, junto aos clientes do mercado brasileiro, muito obrigado, vamos lá, próximo slide. Bom, eu vim aqui contar um pouco da Freshworks, e eu vou fazer a transição para que o Bruno Vinícius continue aqui nessa jornada com vocês, falando sobre as nossas ferramentas, e como é que a gente coloca o cliente no centro disso tudo, mas é importante contar quem é a Freshworks, não sei se todo mundo conhece a Freshworks aqui, interessante, a Freshworks também foi fundada no mesmo ano em que a Threlayer 2010, ela tem uma história muito interessante, a primeira empresa de tecnologia indiana que passou a ter capital aberto nos Estados Unidos, então nós estamos na Bolsa Nasdaq através dessa sigla FRSH, desde setembro de 2021, hoje somos uma empresa com mais de 500 milhões de receitas anuais, 500 milhões de dólares de receitas anuais com crescimento e aí na casa dos dois gistos de 37%, então um crescimento muito forte, um negócio muito dinâmico, mais de 5 mil colaboradores, mais de 60 mil clientes ao redor do mundo e o importante, olhando da perspectiva de inovação e reconhecimento pelo cliente, reconhecimentos nos três peers, major peers, que são o Gartner, o Trust Radius se eu tido o Crowds, então isso mostra que a empresa vem olhando para a inovação, mas mais do que isso, o que os clientes têm dito através da Freshworks, então isso é muito legal. Próximo slide. Então, como eu comentei aqui, a empresa tem esses reconhecimentos, vocês podem encontrar mais detalhes sobre a Freshworks nessas perspectivas aqui, se são informações públicas, próximo slide. e aí um pouco eu escutei isso, você fala, quem usa a Freshworks? Eu não tinha ideia quando eu cheguei aqui, aí você começa a olhar isso, e aqui olhando globalmente de diferentes segmentos, diferentes tamanhos, desde Disney, empresa extremamente preocupada com o cliente, até uma Unicef, Decathlon, DHL, American Express, Honda, Panasonic, olha só, aonde são esses clientes, hoje a tecnologia evoluiu tanto que hoje nós não vemos as nossas marcas como empresa à frente, por quê? Porque elas estão no cloud, porque elas estão rodando no backstage dos negócios dessas grandes empresas, e a Freshworks faz parte disso, isso é muito legal. Próximo slide. Freshworks na América Latina, eu estou tendo o prazer de hoje estar participando desse webinar, eu estou aqui na cidade do México, isso é o que a tecnologia nos permite, ter essa versatilidade de estar aqui compartilhando conteúdo, não interessa aonde nós estamos e o horário, e a Freshworks vem brincando também disso, de expandir na América Latina, esse faz parte do meu desafio, então aqui é um pouco do contexto que a gente vem atuando, alguns dos logos foram mostrados globalmente atuando na América Latina, o próximo slide, e a Freshworks no Brasil, então você vê aí, são logos conhecidos por muitos de vocês, desde o grupo Samaché, a uma Americanas Delivery, a Buzzer, a Latam Airlines, ao grupo Dó, então são logos, de novo, de diferentes segmentos e diferentes tamanhos, e a gente vem acrescentando novos logos a essa jornada no Brasil, e a trilha faz parte disso, desse sucesso que a gente vem construindo aqui, muito obrigado mais uma vez a todos vocês, mais um passo, e aí o importante aqui, eu vou fazer um link com o que o Elvis comentou, muito importante, sobre os produtos da Freshworks, a gente está falando sobre o Customer Centric, como é que você alavanca a experiência do cliente, a Freshworks traz a perspectiva de alavancar, primeiro, a experiência do colaborador, mas alavancando dentro de casa que você puxa aí essa potencializa a experiência do cliente e coloca o cliente realmente no centro, então Elvis, você me permitiu aqui, só fez esse pequeno adendo, mas você cobriu ali basicamente toda a perspectiva, então a Freshworks tem duas perspectivas, como eu falei, a experiência do colaborador, a experiência do cliente, na experiência do colaborador nós temos a nossa ferramenta de ITSM, que é mais conhecida como o Fresh Service, e a gente vem apoiando isso que hoje já engloba ou expande para as áreas de negócio, você consegue trazer as áreas de negócio a participar das aprovações de automações de processo, e do outro lado, falando especificamente do que vai ser aqui apresentado tecnicamente ou numa interação com todos vocês, o nosso Freshdesk que é aquilo que nós alavancamos a nossa experiência do cliente, ou aquilo que hoje no CRM não é mais um produto, o CRM é um conceito, então a gente vem a Freshworks através do Freshdesk, nós temos como a nossa plataforma de omnicanalidade, nós temos o nosso Fresh Sales que é a nossa ferramenta de CRM, o nosso Fresh Marketing que é a nossa ferramenta de campanha de marketing, e dos dois lados, seja na perspectiva do colaborador, seja na perspectiva do cliente, o nosso Fresh Chat com o bot e com a inteligência artificial para justamente alavancar a eficiência e produtividade, seja na perspectiva do colaborador, seja na perspectiva do cliente. Então, eu vou deixar aqui passando para o time, próximo slide. Muito obrigado pela oportunidade, é enorme estar aqui, estar com vocês, obrigado Elvis, parabéns aí pela apresentação. Bruno, eu acho que agora é com você e com o Vinícius e aproveita esse gancho, vamos lá, Customer Centric, experiência do cliente é contigo, obrigado. Perfeito, perfeito. Márcio, que honra, que prazer estar aqui com vocês, muito legal ver como a Fresh tem atuado aqui na América Latina e também no Brasil e a gente também agradece a oportunidade de fazer parte disso. E gente, não vou me delongar, não vou nem falar mais nada, agora é com o Bruno, Bruno, fica à vontade, cara. Opa, boa tarde a todos, muito obrigado, depois da apresentação do Elvis, ótima apresentação, obrigado Elvis, Macedo, obrigado Márcio Rodrigues, só que agora dá andamento a esses pensamentos perfeitos, dentro do conceito de Omnichannel, de cuidar da parte dos clientes, da eficiência dos nossos clientes, eficiência de uma ferramenta ou eficiência do nosso colaborador, que está dentro da empresa. Então, gostaria de aqui estar me apresentando, para quem me conhece, muito obrigado por estar presente hoje no webinar. Para quem não me conhece, eu sou o Bruno Damasceno, tenho 12 anos de experiência na área de atendimento ao cliente, já trabalho em algumas empresas há algum tempo, estou hoje na Trilayers aqui, sou consultor Freshworks aqui, com o maior prazer, só aprendendo junto com eles aqui com a Trilayer, é um aprendizado muito grande, já venho trabalhando e sou responsável pela área de solução e atendimento ao cliente, então eu costumo falar, eu e o Vinícius juntos, eu cuido da área de serviço, o Vinícius da área de licenciamento, nós juntos agregamos, juntamente com o cliente, a levar, a proporcionar a melhor experiência para o cliente ali, junto com a ferramenta ideal para o trabalho, então esse é o meu papel aqui hoje dentro da Trilayer, é levar essa experiência ao cliente e adequar a ferramenta correta dentro do negócio do cliente. Sou certificado pela Freshworks também, aí estão alguns certificados, como o Vinícius mencionou lá no início, Freshdesk e Omnichannel, Fresh Sales Suite, o Fresh Sales Foundation, o Implementation, para poder entender um pouco sobre o conceito de implantação das ferramentas do Freshdesk e Omnichannel e de outras ferramentas também, e esse sou eu, estou aqui para apresentar, gostaria de pegar o gancho do Márcio, muito obrigado Márcio, muito obrigado Elvis pelas palavras, é um prazer estar nesse webinar aqui com vocês e eu gostaria de começar aqui fazendo um questionamento sobre o sumário, que primeiramente vamos falar um pouquinho onde eu estou e onde eu quero chegar com o meu atendimento, as estatísticas de um mau atendimento, vamos fazer esse levante já que a gente estava conversando um pouquinho ali com o Elvis, quais são as estatísticas, as consequências de um mau atendimento, vamos fazer um quiz aqui para a gente poder entender um pouquinho sobre essas estatísticas, a estratégia Omnichannel que você não conhece, ou talvez você conheça, vamos fazer um passo a passo, vamos falar um pouquinho sobre as funcionalidades do Shotbot que é muito bacana e vamos conhecer o Freshdesk Omnichannel, que é o principal aqui para a gente poder estar conversando. Então eu começo aqui, como está e onde eu quero chegar com o meu atendimento? Quando eu falo isso, eu comento isso, eu e o Vinícius a gente comenta isso com o nosso cliente, a gente senta na mesa, a gente pergunta, a primeira coisa que a gente faz é perguntar para o cliente, me fala um pouquinho sobre o seu negócio, para a gente poder entender do cliente, aonde ele está e aonde ele quer chegar e poder entender esse conceito, como que está o atendimento, se o problema está somente em não atendimento ou o problema está também interno, será que nós temos as ferramentas corretas junto com os nossos colaboradores? Será que de repente os colaboradores eles têm um potencial, mas as ferramentas ainda não estão corretas dentro da empresa? então todos nós temos que ter esse pensamento de poder entender onde está a nossa entrega, onde está o nosso atendimento no mercado, isso vem de dentro para fora, a gente costuma falar que vem de dentro do negócio e para fora do negócio, a gente costuma analisar isso como uma eficiência, será que está eficiente mesmo o nosso atendimento? E onde que reverbera isso daí? Eu costumo falar no início as estatísticas de um atendimento, o que que, quando a gente fala em estatística de um atendimento, o que quer dizer isso? vamos ver aqui, nós conseguimos ver que 96%, isso daqui é uma fonte que eu peguei da Dimensional Research que saiu em novembro de 2022, uma empresa muito concentrada em pesquisas do cliente no mercado, ela apontou que 96% dos clientes compartilham suas experiências ruins com outras pessoas, olha só que importante, também 76% fazem isso com amigos e familiares pessoalmente, demais, isso daí está em volta de nós, estamos vivendo isso o tempo inteiro, 60% com colegas de trabalho e também pessoalmente, e também nós temos que 47% com amigos pelas redes sociais, ou seja, o atendimento, se a gente faz um atendimento ineficaz, isso daí reverbera muito rápido no mercado, então as pessoas saem comentando, e aí dentro disso daqui, eu queria puxar, quais as consequências de um mau atendimento, a gente já parou para perceber que aquilo ali é um mau atendimento e as consequências que isso leva para o seu negócio, então a perda de lucratividade, nós colocamos aqui o comprometimento da imagem que a Dimensional apontou, a perda de poder de competitividade e também temos aqui o baixo engajamento do rendimento da equipe, a gente costuma falar que funcionário feliz ele rende 50% mais, então esses são alguns apontamentos, então como influencia um mau atendimento ou uma empresa não está preparada com o seu atendimento, então dentro disso daqui, eu gostaria de fazer uma pesquisa com vocês, a perda de lucratividade, de tudo, queria fazer um quiz da questão com vocês, dentro do quiz da questão, eu quero perguntar para vocês, me apontem aí por gentileza, qual dessas opções mais impacta no mau atendimento ao cliente? O que que seria? A perda da lucratividade, o comprometimento da imagem da empresa ou a perda do poder de competitividade? Quanto tempo a gente tem aí para eles, Vinícius? 15 segundos? Uns 40 segundinhos, a galera está voltando, o quiz está na tela aí, gente. Vamos verificar, vamos ver só esse apontamento com vocês que estão aqui no chat com nós, aqui no webinar. Voltem aí para a gente poder fazer esse levantamento. Tempo, vai rolando o tempo. gente, gente, inclusive, também, abrir aqui qualquer momento se tiver alguma dúvida, alguma questão, a gente tem nessa parte aqui de questions and answers, a gente tem aqui o chat, pode perguntar, não se sinta com medo, a gente está justamente aqui para ajudar, beleza? Fiquem à vontade. Um minutinho aqui, vou encerrar o quiz, ok? Ok. Vamos ver os resultados. para 6% é a perda da lucratividade. 65% de vocês votaram comprometimento da imagem da empresa e a perda do poder de competitividade para 29%, que foi o que o Elvis citou, o poder de competitividade no mercado. Para vocês verem como pessoas se atentam ao atendimento ao cliente e quanto isso é benéfico. Se a gente colocasse aqui todas as questões, tenho certeza que todos vocês iam votar em todas as questões, mas para você ver como tem como mensurar. Cada empresa tem o seu ponto de vista sobre o seu negócio. Então, sobre o seu negócio, um olha que a lucratividade é o mais importante, eu cuidar da lucratividade, o outro do comprometimento da imagem, que são 65% de vocês aqui olhariam dessa forma e o poder de competitividade para 29%. Bacana. A gente já conseguiu ter uma prévia do que está acontecendo. Agora, eu gostaria de entrar dentro da estratégia Freshdesk Omnichannel. Não sei se todos conhecem o conceito, a história antes de entrar aqui no Omnichannel, mas eu vou passar aqui para vocês, para quem conhece, vai ver que bacana que é, para quem não conhece, vai sim localizar, localizar sim, poderia dizer, entender o que é o Freshdesk Omnichannel. Quando começou a história do Freshdesk Omnichannel, podemos colocar que quando nós íamos a uma loja comprar, era o varejo, a gente tinha um único local. Então, vamos supor, nós íamos lá, eu sou das antigas, vamos falar lá que eu sou das antigas. Eu ia lá no Mapping, para quem conheceu o Mapping lá nas antigas, lá na década de 80, 90, você ia fazer seu carnê, você ia direto no atacado, direto lá no varejo. Então, isso daí era chamado de Single Channel, era o único canal onde o cliente tinha essa conversa, esse canal direto do cliente com o negócio. Ela se chamava Single Channel. depois apareceu o que? O telefone, outras possibilidades de atendimento. E aí era chamado de Multi Channel. Dentro desses daí, o cliente ainda já conseguiria entrar em contato com a empresa, com o negócio, para poder ali pedir uma segunda via de boleto, ou estar ligando ali para poder conversar diretamente com o suporte técnico. Só que assim, ele entrou em contato com o suporte técnico, tinha que finalizar lá o ticket dele. Ou seja, a reclamação, o elogio, o que fosse, seria através de um único atendimento, ou via correio e-mail, que a gente já está na era da internet, ou por telefone, ou indo diretamente no local, na loja ou no negócio. Depois do Multi Channel, para a gente poder entender, chegou o Cross Channel, que aí já tinha um atendimento já integrado, só que ele não era personalizável. Então, não tinha como personalizar. Quem estivesse atendendo ali no canal de e-mail, ia estar respondendo e-mail. Então, o funcionário que estivesse ali no telefone, era o funcionário telefone, o telemarketing. Ele ia estar dando todo o suporte e atendimento ali pelo telefone. E quem estivesse ali no computador, fazendo acesso remoto, ou fazendo atendimento de compra, alguma coisa, ele estaria somente no computador, no financeiro. Então, não era personalizado. E o que acontece? Hoje, nós temos o quê? O Omni Channel. O que é o Omni Channel? Ele coloca o cliente no centro de tudo, que foi o que o Elvis comentou, e totalmente personalizável. Ou seja, hoje, na era que nós estamos vivendo, a inteligência artificial, a internet, todo mundo tem acesso a todos os campos. Então, rede social, telefone, e-mail, SMS, todos os campos de comunicação, o cliente está no centro. Então, se ele começar hoje no Omni Channel, no Fresh Desk Omni Channel, vamos supor, ele entrou em contato com a empresa, com a Trilayer, ele vai conseguir entrar em contato pelo WhatsApp, de repente, ele continua o contato dele pelo telefone, tem um histórico, uma timeline. Então, o cliente, ele consegue ter, abrir um chamado pelo Instagram, hoje, pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo telefone, pelo SMS, todos os canais, redes sociais, os canais disponíveis hoje no mercado. Então, esse é o Omni Channel, é o cliente no centro. E, se o cliente entrar em contato pelo WhatsApp, e, de repente, o WhatsApp, acabou a bateria do celular dele, ele ligar na empresa, ele já tem um histórico, uma timeline ali, como eu informei. Então, isso daí, dá o quê? Dá uma preferência ao cliente, uma versatilidade de atendimento. Então, a eficiência do atendimento hoje, como mencionou o Márcio Rodrigues, é o principal foco hoje do Omni Channel, ter eficiência, produtividade dentro da empresa, porque os funcionários trabalham livremente, com muito mais facilidade, de você não estar pegando aquele gancho, o cliente ligou, escutar novamente a história. Então, a versatilidade. Essa é a história do início, e é o que nós chegamos longe do Omni Channel, do Single Channel ao Omni Channel. Dentro do Omni Channel do Freshdesk, nós temos o Chatbot. E o que acontece hoje no Chatbot? Nós temos que entender qual que é as funcionalidades do Chatbot. O que dá para fazer com o Chatbot? Será que é só atendimento? Muitas pessoas acham que o Chatbot é só para você ligar, ir lá e ir no pontinho lá. Se você deseja falar com o setor, diz que um. Deseja falar com o financeiro? Diz que dois. Deseja falar com o suporte técnico? Diz que três. Não, não. Chatbot tem outras funcionalidades, eu gostaria de mostrar aqui para vocês. E depois, lá na frente, nós vamos ver diretamente na ferramenta o que o Chatbot é capaz de fazer, hoje, no atendimento ao cliente. Vou dar aqui alguns exemplos de funcionalidades do Chatbot, que é o atendimento ao cliente, que eu acabei de mencionar. Uma geração de leads, que você pode colher esses leads, através de dados que você pode colher, através de fields, formulários que as pessoas podem preencher e você ter como geração de leads. Aplicar marketing, eu vou mostrar o marketing lá no nosso Chatbot para vocês. Realização de pesquisas, no caso, pesquisa do cliente, satisfação ou qualquer outro tipo de pesquisa. Entretenimento, porque no Chatbot ele pode te entregar uma imagem, um vídeo, uma conversa, um bate-papo. Pedidos, reservas e agendamento para quem trabalha com esse ramo de agendamentos, de reservas. E soluções de dúvidas. Para quem entrega FAQ, a gente tem aqui um Chatbot, a gente montou um Chatbot para entrega de FAQ também. E é muito bacana. Essas são alguns exemplos de funcionalidades e muito mais. Dependendo de acordo, depende do seu negócio, a gente pode configurar, nós aqui da Trilayers, podemos configurar o Chatbot dentro do seu nicho. Cada empresa tem seu nicho de atendimento, tem o seu ponto de vista de entrega ao cliente. Então, depende do negócio para a gente poder configurar o Chatbot e estar fazendo essa entrega do seu produto da melhor forma, com mais eficiência. Então, ele ajuda demais dentro do Freshdesk Omnichannel. E agora eu gostaria de mostrar para vocês o Freshdesk Omnichannel. Só um minuto, deixa eu abrir aqui. Eu já deixei ele preparado aqui, Vinícius. E esse daqui é o Freshdesk Omnichannel, pessoal. Deixa eu me arrumar aqui na cadeira para poder mostrar para vocês. Primeira coisa que nós vemos aqui no Freshdesk Omnichannel, um dashboard. Isso daqui é a parte interna do Freshdesk Omnichannel. Essa parte aqui que eu vou mostrar para vocês não é vista pelo cliente. Então, essa parte administrativa do Freshdesk Omnichannel. É a parte, o back-end, que nós chamamos do sistema. O Freshdesk Omnichannel, lembrando, é uma ferramenta totalmente SaaS, cloud. E aqui eu montei, eu e o Vinícius montamos uma empresa fictícia. Nós estamos com um trial aqui. Nós montamos o Shell de Healthcare. Tá bom? É um pronto atendimento para poder mostrar aqui para vocês o atendimento. Então, é uma ferramenta totalmente flexível. Ela se adapta ao seu negócio. Então, você pode ter portais aqui. Você pode ter uma agência de viagem, uma universidade. Tudo que trabalhe com a parte de atendimento, telemarketing, vender. Você consegue montar todo o cenário da sua empresa dentro do Freshdesk Omnichannel. Tá bom? Então, esse daqui é o primeiro painel. O primeiro item que eu estou mostrando aqui para vocês no painel, é um painel ao vivo que esteja recebendo. Você consegue verificar aqui as tendências de ingressos, dos tickets, né? O chat, o que está sendo conversado. Então, o administrador, ele consegue ter acesso facilmente, né? Através de filtros, de grupos. Aqui tem os grupos, ó, que eu posso estar... Ele vai mudando o tempo inteiro, habilitando. Então, isso facilita demais o Freshdesk Omnichannel na hora da apresentação, na hora da administração ali, né? Para o funcionário também. Está por dentro a parte administrativa. Então, esse daqui é o primeiro item, é o dashboard. O segundo item que eu gostaria de mostrar aqui para vocês são os tickets abertos, tá bom? Esses são o quê? Chamados por telefone, pelo WhatsApp, chamados feitos pelo chatbot, que viraram aqui, ó, conversa resolvida via chatbot. Então, tudo que entra quando a gente fala de Freshdesk Omnichannel, todo mundo que entrar em contato pelo WhatsApp, todo mundo que entrar em contato pelas redes sociais, Facebook, o Messenger do Facebook, pelo Instagram, tudo vai virar um ticket. Então, isso daqui vira o quê? Uma timeline aqui, ó. Na lateral aqui, ó, quando é outro tipo de atendimento, ele vira uma timeline aqui. Então, você consegue ver de onde veio, ó, conversa resolvida via bot, tá bom? Então, esse daqui é o bot, ó, que foi conversado, você consegue atualizar ele, colocar nome, tag, as atividades, tá bom? Mesclar essa conversa com outros setores, isso é possível dentro do Freshdesk Omnichannel. Você consegue avançar, colocar uma nota, adicionar, né, uma nota interna, privada. Vamos supor, eu tô aqui numa conversa aqui no bot, eu posso chegar e falar, Vinícius, preciso de um suporte seu. Eu venho aqui, anoto, ó, Vinícius, por favor, por favor, me ajude. Opa, cliquei aqui, me ajude. Se eu adicionar essa nota, eu posso adicionar uma nota interna, isso daqui vai pro Vinícius, tá bom? dentro do meu grupo que está privado e aqui eu consigo conversar também com o meu grupo interno, se eu tiver aqui a conversa interna, então só internamente dentro do ticket conversando aqui, tendo suporte do Vinícius, se eu chamar aqui o Vinícius, que aqui eu tô com o trial, mas você pode ter uma equipe aqui na lateral, ajudando você a conversar, resolver esse ticket aqui, então tem essa possibilidade dentro do Freshdesk Omnichannel, tá bom? Esse daqui é um dos tickets, né, eu vou verificar aqui todos os tickets. Os tickets, você pode estar verificando aqui em listas, pode estar filtrando, criado nos últimos 30 dias, ontem, ou você pode ver dentro de 24 horas, ou os tickets, né, na última semana ele vai apresentar pra você, filtrar por a gente, né, tickets abertos por a gente, então, uma possibilidade, uma vasta possibilidade. Os tickets podem ser vistos dessa forma, ou aqui eu coloquei também um aplicativo, que é algo que eu vou mostrar aqui pra vocês também, é o quadro Kanban. Ó, o quadro Kanban aqui, ó, pra você poder visualizar, pra quem gosta de trabalhar com Kanban, também tem a possibilidade de aplicar no app, tá bom? Nos aplicativos, o Kanban. Então, pra quem trabalha com Kanban, entende de Kanban, consegue verificar os tickets, filtrar aqui os tickets, fazer por agente, por grupo, por prioridade, tá bom? Aqui nós temos os contatos no menu, eu costumo dizer pro Viníci que a gente não consegue errar dentro do Freshdesk Omnichannel, porque você clicou, ele vai pra algum lugar, tá bom? Então, é somente voltar, ele permanece fixo aqui a sua lateral. Então, aqui são os contatos que você tem, estão todos organizados, você consegue filtrar de ontem, nos últimos 30 dias, antes, depois, o período, se você quiser selecionar um período, tá bom? Isso daqui é o social, se você tiver integrado a uma rede social, você consegue integrar aqui pelo WhatsApp, pelo Messenger, pelo Facebook, tá bom? Você integra e tudo, essa integração é feita nativa, né? Aqui dentro do Freshdesk Omnichannel, porque tem o que? Os app's, eu vou mostrar aqui pra vocês os app's, tá bom? Então, você consegue integrar pra tudo, todas as conversas, lógico, com gatilhos, né? A gente é configurado aqui com a nossa equipe, nossa equipe preparada pra configurar esses gatilhos, senão a pessoa fala bom dia, joga uma mensagem que não tem nada a ver com atendimento, e aí isso daí não gera um ticket, então tudo é configurado previamente. Você consegue ter uma base de conhecimentos, criar uma base de conhecimento, vocês vão entender por que é importante ter uma base de conhecimento aqui pra você mostrar pros clientes, tá bom? Então é totalmente configurável, multi-diomas, você consegue colocar uma base de conhecimento em inglês, em português, em espanhol, tá bom? Aqui nós temos o chatbot, que eu gostaria de mostrar pra vocês o chatbot, esse daqui é o chatbot, eu vou abrir aqui o chatbot pra vocês, vocês vão poder entender aqui o chatbot rapidinho, antes da gente entrar lá no... Eu criei o Sheldonbot, aqui é o fluxo, tá bom? Vocês devem perguntar pra mim, Bruno, é fácil montar um chatbot? Fácil? É fácil, mas pra quem tem um pouquinho de lógica de programação, tá bom? Porque ele não é um chat assim, você tem que entender um pouquinho de fluxo, mas lembrando que a nossa equipe entrega, a trilayer e a nossa equipe aqui preparada entrega o chatbot prontinho pra todas as empresas. Então a empresa fala, eu quero um chatbot dessa forma, dessa forma, nós vamos entender junto com a equipe e a equipe vai configurar esse chatbot e a entrega certinho pra vocês. Pra quem sabe, um pouquinho de lógica de programação ali, consegue montar um chatbot. Esse daqui é o chatbot e esse daqui é o fluxo do chatbot, tá bom? Pra vocês entenderem que a partir do hello ou olá do chatbot, ele vai fazendo as entregas, tá bom? pela linha. O chatbot também é configurável, tá bom? Você consegue mudar esse robozinho, customizar o chatbot, então consegue colocar o logo da sua empresa, você pode adicionar, no caso aqui, eu estou aqui, tá bom? Com o logo da, que eu coloquei aqui com os avatars que já vem, né, nativamente aqui do chatbot, você consegue também configurar, adicionar aqui o chatbot, tá ok? Voltando aqui, eu mostrei pra vocês, eu gostaria de mostrar rapidamente aqui pra vocês, aqui é a parte administrativa onde você consegue configurar os agentes, os grupos, os grupos são muito importantes você configurar dentro do Omnichannel, porque às vezes você tem uma filial, vamos supor, eu estou aqui em São Paulo, você tem uma filial em Minas, você consegue configurar esses grupos dentro das filiais, tá bom? De atendimento, grupos de serviço, e também esses grupos, vamos supor, de Minas Gerais, eu tenho uma filial em Minas, eu estou aqui em São Paulo, os grupos de Minas Gerais não conseguem ver os dados do grupo de São Paulo, então você consegue bloquear por causa dos dados sensíveis, tá bom? Dos clientes, consegue fazer toda essa configuração, essa personalização que eu informei lá que não tinha como fazer antigamente com os outros, com cross-channel, aqui você consegue configurar, tá bom? Então os grupos de serviço de campo, horário de trabalho para o SLA, tá bom? Das suas equipes de trabalho, portais, respostas pré-definidas, as funções de cada um, o horário comercial dos agentes, que é muito importante, você consegue configurar o e-mail, o telefone aqui, o bate-papo, formulário de feedback, vocês vão ver que o formulário do nosso bot foi colocado um formulário especial para o bot, para vocês entenderem porquê, então tem como personalizar os formulários, isso é muito importante, tá bom? O campo de ticket, tá bom? Para poder fazer a personalização, políticas de SLA, você consegue colocar sua própria política de SLA para os agentes, eu coloquei uma política aqui, de SLA para a COVID-19, porque eu estou aqui no Sheldon Healthcare, eu coloquei que, urgente, tem que ser atendido em 30 minutos, só para vocês verem, dentro do horário comercial, então a prioridade, alto em até 4 horas, médio em até 8 horas, e baixo em até 24 horas, tá bom? Um dia, consigo colocar aqui o escalonamento de quem vai ser, se o primeiro alvo de resposta, abordagem de alvo de 30 minutos, que é alto, eu preciso colocar a Lisa Presley, o Mike Thor, são fictícios aqui, tá bom? E lembrar, e se SLA for violado, é apresentado um e-mail imediatamente, tá bom? Eu configurei aqui para imediatamente ser avisado ao superior, ao administrador, que o SLA está sendo violado, então você consegue ter esse controle de violação de SLA dentro da administração, tá bom? Então isso é muito bom dentro do Fresh Desk Omnichannel. Dentro aqui das políticas, temos a satisfação do cliente, vocês vão verificar lá a satisfação, vou mostrar para vocês, tá bom? As automações que eu falei agora, as respostas pré-definidas que dentro do ticket, você consegue aqui dentro do ticket, colocar, eu vou abrir aqui um que está atrasado, vocês verem o ticket, dentro desse ticket aqui, deixa eu verificar aqui o ticket aqui, do bot, ele está dando como resolvido, mas se tivesse aqui de adicionar alguma nota ou responder, eu conseguiria, dar uma nota aqui privada, tá bom? Um artigo, é só você clicar que esse artigo aqui, para envio, eu posso enviar, tá bom? Essa nota aqui para o cliente, posteriormente ou durante a conversa, eu consigo adicionar essa nota, consigo mesclar, vincular ingressos, tá bom? Adicionar registro de tempo para quem precisa mostrar tempo para a equipe ou trabalhar dentro de um registro de tempo, também consegue registrar o tempo de trabalho, então o horário, a data, o início do trabalho, o temporizador de início de trabalho, então existe essa possibilidade dentro do atendimento do ticket, tá ok? E aqui, dentro dos detalhes aqui do Fresh Service, também tem as emissões, os aplicativos que eu gostaria de mostrar para vocês, que é muito importante aqui os aplicativos, os aplicativos, tem os gratuitos, tem os paid, os aplicativos pagos, mas gratuitos aqui, todos esses podem ser colocados, integrados ao Fresh Desk e Omnichannel, olha a quantidade de aplicativos que são compatíveis ao Fresh Desk e Omnichannel, eu vou baixando aqui, Magento, para quem trabalha com loja, conhece a Magento, aqui também temos Amazon, temos muitos aplicativos, então a parte de aplicativos, de compras, cartões, podem ser aplicados dentro do Fresh Desk e Omnichannel, então temos aqui o aplicativo e eu gostaria agora de mostrar para vocês o bot, tá bom? O tag também é muito importante, manuseio, também tem o game, antes de ir para o bot, eu gostaria de mostrar para vocês que gostariam de gamificar, a equipe, tem como configurar um game aqui para o atendente, que for o agente que mais pontos gerar durante o mês, isso daqui já é interno, já é integrado, já é integrado no Fresh Desk e Omnichannel, o máximo de pontos, então você consegue um cliente, o campeão, o atirador, aquele que atende a resolução de primeira chamada, o Speed Race, o agente com o máximo de pontos por resolução, então você consegue colocar um game dentro do Fresh Desk e Omnichannel, olha que bacana. E eu gostaria agora de estar acessando aqui o portal, nós temos aqui o portal, do, do, que é a parte onde o cliente, tá bom, do Fresh Desk e Omnichannel, você vai ter um link, você pode montar quantos portais você desejar, dependendo do seu negócio, você trabalha com outros produtos, você pode ter outros portais, eu vou mostrar esse portal aqui para vocês, que aqui sim é onde vai ficar o campo onde os clientes vão se deparar com o seu negócio, então aqui é totalmente personalizável, tá bom, aqui você consegue colocar o nome da sua empresa, seu negócio, .freshdesk.com.br, aqui ó, está em inglês, eu já deixamos o portal, eu e o Vinícius deixamos o portal aqui em português, ó, exibido, quando eu falei da base de conhecimento, isso daqui é entrega para o cliente, então você consegue entregar, olá, olá, podemos te ajudar, o próprio cliente pode vir, abrir um ticket diretamente do portal, se ele desejar abrir um ticket aqui ó, ele pode abrir um ticket, tá bom, de pendentes, consultar os tickets abertos, os tickets resolvidos e fechados, por data de criação, isso daqui faz toda a entrega, tá bom, então o cliente consegue enviar um ticket, abrir um ticket, um fórum, uma base de conhecimento e eu gostaria de mostrar para vocês aqui ó, além desses tópicos gerais que a gente já deixou aqui pré-definidos dentro do portal, porque tudo isso daqui é personalizável, quando eu falei que o Freshdesk, Omnichannel, uma ferramenta eficiente, que ela entrega eficiência, né, é isso daqui ó, é entregar um FAQ, é o cliente se deparar com um portal onde ele já pode ter ali, antes de entrar no chatbot, já poder ter uma resposta, para o caso dele, no caso, se você faz um delivery, você pode colocar aqui um cardápio, você pode estar entregando qualquer coisa aqui dentro do, antes de dar a integração do chatbot, né, no início já do portal. Aqui é o nosso chatbot, eu vou mostrar para vocês aqui o chatbot, vou criar uma tensão aqui, vou criar uma tensão, antes de a gente mostrar o prato mais atrativo, vou jogar aqui para vocês, gente, um formulário, então, a gente passou, a gente fez um overview da ferramenta, se você ficou com alguma dúvida, tem alguma questão, quer uma coisa mais aplicada, mais para dentro da ferramenta, entre em contato com a gente, acesse esse formulário, e a gente vai dar para você essa demonstração, ok? Não se preocupe, não tem nenhum custo atrelado, nenhuma pegadinha, entre em contato com a gente, faça aí a inscrição no formulário e a gente pode aí fazer de acordo com a sua empresa, um caso mais profundo aí. Então, Bruno, vai que vai. Isso, vocês vão ganhar, né? Um acesso personalizado aí um tempo, um try. Aqui, entramos no chatbot, eu vou abrir esse chatbot aqui, porque aqui o chatbot eu já estava, ele já fez uma entrega, deixa eu abrir um chatbot aqui numa, numa página, aqui, aqui, só para a gente poder ver o chatbot funcionando limpo, como que é a entrega do chatbot. Aqui, você abriu o chatbot, como eu posso te ajudar? Vamos verificar. Olá, eu sou o Sheldon Bot, isso daqui tudo personalizado por nós, tá bom? Então, saudações, prazer em te ver, como eu posso te ajudar? Então, eu poderia ter aqui um atendimento de cuidados ao COVID, consultas online, diagnóstico e questões gerais. Eu quero falar, então, com o chatbot sobre cuidados da COVID. Aqui, ó, é uma notificação normal, que é pedido, eu vou falar que não, tá? Eles sempre perguntam, o Fresh, se eu quero participar de alguma, de algum evento, coloquei aqui que não, mas aqui dá pra dar andamento normalmente, ó, ao chatbot. eles me entregam um artigo, ó, o chatbot já entregou, lembra que eu falei que a base de conhecimento é muito importante? Ó o artigo entregue aqui, ó, eu consigo, ó, verificar o artigo, ele me entregou um artigo sobre COVID, eu gostaria de falar sobre COVID. Aí, ok, já dei um feedback aqui, o artigo foi útil? Ele me pergunta se o artigo foi útil, o chatbot, e eu vou falar assim, ó, não, não foi útil, o artigo. E aí, o que o chatbot vai me responder? Sentimos muito pro artigo não ter sido útil, iremos transferir a um agente, ok, poderia me dizer seu nome? Aí, eu vou dizer meu nome aqui, Bruno Damasceno. E aí, poderia me dizer seu e-mail? Tudo configurado no fluxo, então, vou colocar aqui, bruno.damasceno arroba trilayer .com.br Ok? Ok, anotado. Poderia me dizer também o seu número de telefone? Vamos colocar aqui um número de telefone, 999998877, um número fictício. Ok, entendido. Poderia também me dizer o seu tipo sanguíneo? Esse seu tipo sanguíneo foi o que eu falei pra vocês, isso daqui foi um formulário, foi montado dentro do fluxo, um formulário, né, pra que eu pudesse apresentar. Isso daqui seria de extrema importância pro Sheldon, vamos supor. Então, ele me deu a opção, ó, pra eu poder escolher meu tipo sanguíneo, porque isso daqui já tá indo lá pro ticket, já tá sendo pré, né, já tá sendo pré-preenchido, né, já tá sendo preenchido aqui. Aí ele me informa, legal, agora tenho todas as informações necessárias, irei te transferir para um atendente, esperando que fique muito bem. Poderia nos ajudar, poderia ajudar com algo mais? E aí ele me dá a opção, sim ou não? Aí, se eu me disser não aqui, ó, procurando um atendente pra você, ele vai procurar um atendente. Estamos conectando um atendente, faça sua pergunta. Vou perguntar, olá, dúvidas sobre COVID. Tá bom? E ele vai conectar aqui pra mim, já vai estar conectando aqui no, olá, como você está. Estou bem. Estou bem. O Vinícius está lá no atendimento comigo. Vocês estão vendo o que é o Vinícius que está no bot? Olha lá, o Vinícius está começando. Estou bem. Tudo bem por aí? Tudo bem. Por aí, Vinícius. Ok? Ah, escrevi errado. Acabei até escrevendo errado aqui. E esse daqui é o chatbot. Mas vamos dizer que o chatbot, eu vou entrar aqui novamente, eu vou tentar pegar agora o feedback de um mau atendimento. Tá ok? Eu vou entrar aqui. Um atendimento que eu não gostei. Ah, deixa eu abrir novamente aqui, porque senão ele vai pegar a última conversa. Ok. Eu gostaria de mostrar pra vocês aqui. Só mais um momento aqui. Como posso te ajudar? Eu vou vir aqui a COVID. O artigo foi útil? Vou colocar aqui. Sim. Obrigado por estar encontrando. Poderia avaliar? Agora eu vou mostrar pra vocês. Eu vou avaliar como um atendimento que não foi bom. Vou colocar três estrelas. Por isso que eu falo pra vocês. Como é que ficaria o bot? O que ele me informa? Foi configurado o bot. Lamentamos isso. Poderíamos dizer o que poderia ter sido melhor? Aqui é onde você consegue pegar com o cliente o feedback do cliente. Por que que não foi? Porque justamente você receber cinco estrelas, tudo bem, tá lá. Cinco estrelas. Foi ótimo o atendimento. Três estrelas. Pra quem não consegue ter um bot hoje dentro da sua empresa, não consegue esse feedback. Aqui eu poderia ter falar, dizer aqui pro bot. Vou dizer aqui, né? Olha o escrevendo dizer. O atendimento demorou. Poderia dizer que o atendimento demorou. Agradecemos. Aqui você já, eu já consegui no bot o que que foi ruim no meu atendimento. E isso que é o diferencial do Freshdesk Omnichannel. Você já resgatar ali no feedback com o cliente o que que aconteceu. Foi um mau atendimento? Faltou alguma entrega? Por que as pessoas hoje colocam lá três estrelas? Poxa, conseguimos três estrelas. E onde é? Onde foi que nós falhamos? Fica essa incógnita, né? Com as empresas. Onde nós falhamos? Dentro de um bot você tem a possibilidade de colher isso daí com o cliente. Onde está falhando o atendimento para ter o que? Para ter uma eficiência, uma melhoria interna ou externa. O site talento está muito pesado ou o atendente não me entregou aquilo que eu pedi ou o atendimento talento ou me falaram que ia atender em três horas não responderam o meu ticket. Mas você tem ali como colher o feedback do cliente. Tá ok? Então esse foi o atendimento que nós fizemos aqui. Existem outras possibilidades de bot. Gostaria de agradecer. Estou finalizando aqui o bot com vocês. Ele já agradeceu a que iríamos avisar o nosso time. Isso é muito bacana. Um bot que tem todo esse atendimento toda essa eficiência. Tenho certeza para você que tem um negócio. Isso daqui ajuda muito o seu negócio. Vai ajudar muito se você adquirir um bot desse se hoje tiver um bot. Ajuda demais no negócio. Tá ok? Então esse daqui foi a apresentação do Freshdesk Omnichannel para vocês. Eu estou mostrando aqui o bot também para vocês. Vocês estão vendo aqui que eu falei da parte comercial que podia ser entregue. Nós configuramos aqui que as pessoas que ficassem mais de 10 segundos no bot. Elas conseguiriam o que? Conseguiriam um cupom de desconto. Você pode entregar um cupom de desconto. Isso daqui é um merchan. Então até isso daqui você consegue entregar no bot. Então configuramos aqui mais de 10 segundos e entregar um cupom de desconto. Então aqui no caso teria um cupom de desconto no atendimento do Sheldon. Tá ok? Então gostaria gostaria de agradecer muito aqui todos vocês. Eu quero fazer um quiz aqui com vocês mais um quiz da questão né Vinicius? Gostaria muito de agradecer todos vocês mas antes da gente encerrar aqui me fala aí o que você mais gostou no Freshdesk Omnichannel? Informa para mim para o Vinicius por gentileza. Tá na tela aí o nosso quiz da questão e esse é o quiz da questão. Mais um minutinho aí para a galera participar. Reitero aqui galera se vocês fizerem entrem lá no nosso formulário preencham e a gente vai estar disposto aí a dar essa demonstração para vocês mais a fundo. Isso. Aqui não tem como tem muita parte administrativa configurações vai ser um prazer receber o feedback de vocês sentar com vocês eu, Vinicius a nossa equipe a equipe está totalmente preparada para poder atender vocês e estruturar a necessidade do seu negócio dentro do Freshdesk Omnichannel tenho certeza que nós vamos conseguir estruturar e adequar a ferramenta ao seu negócio. Vamos ver aqui o que vocês mais gostaram. Eu acabei não mostrando o relatório aqui eu mostrei alguns relatórios mas ele também tem um relatório bem grande aqui no Omnichannel. Como eu mensurei não tem como a gente mostrar todos os relatórios todos o Freshdesk Omnichannel mas aí o pessoal gostou da facilidade de uso do Freshdesk realmente ele é muito fácil o chatbot ficou com 25% os app's ninguém gostou lá dos app's ninguém votou nos app's e os relatórios 13% existem mais relatórios você pode puxar lá dentro do ticket mas existem relatórios que você pode apresentar esses relatórios diários semanal quinzenal você não precisa esperar finalizar a semana a quinzena um mês o ano para poder puxar relatório dentro do Freshdesk Omnichannel você consegue puxar os relatórios adquirir os relatórios ali diariamente tá ok? então gostaria agora de perguntar para vocês se existe alguma dúvida existem dúvidas nos Freshdesk fiquem à vontade aí no chat estamos eu e o Vinícius aqui para poder responder para vocês essas dúvidas ficou alguma dúvida algo que eu não mencionei a gente tem aqui uma pergunta da Gabriela o chatbot e o Omnichannel são de fácil instalação e eu posso utilizar as linhas de telefones e watch que eu já tenho na empresa? sim, sim como eu mencionei são de fácil instalação a nossa equipe a Trilayer e a nossa equipe já entrega o chatbot configurado para você tá bom? então a sua empresa já se adequa ao caminho a necessidade de atendimento da sua empresa se você tiver número sim nós conseguimos integrar o número como eu mencionei não consigo apresentar todo o Freshdesk Omnichannel mas o Freshdesk Omnichannel além de integrar o telefone ele também tem uma URA personalizável a URA também já faz parte do Freshdesk Omnichannel você consegue colocar lá o atendimento também multilinguas em idiomas mas trazer sim tem como trazer o número que você já obtém nós fazemos um levantamento um relatório da operadora para poder adequar essa operadora para dentro do Freshdesk Omnichannel tá bom? lembrando que o Freshdesk Omnichannel é uma ferramenta que é para atendimento e também para a recepção e o atendimento ativo ou só a recepção muitos clientes nossos também trabalham com o ativo ligando para outros clientes perfeito perfeito a gente tem aqui um comentário do Caleb creio que a facilidade de uso seja um resumo geral da ferramenta por isso foi o mais votado ok obrigado Caleb tenho certeza muito obrigado Caleb faz parte aqui da nossa equipe também e muito obrigado pelo feedback Caleb tenho certeza que quem adquire o Freshdesk Omnichannel sabe dessa facilidade foi o que eu mostrei aqui não tem erro não é uma ferramenta é simples a gente fala que o Freshdesk Omnichannel é levar simplicidade e facilidade também para o colaborador ele não assusta o colaborador porque muitas vezes os clientes perguntam mas é uma ferramenta difícil eu costumo falar não é difícil não vai assustar o seu colaborador tanto é que a gente não fala em dar treinamento e sim realizar um workshop com a sua equipe é diferente de dar treinamento isso é só um workshop é uma apresentação da ferramenta mesmo é muito fácil mesmo Caleb obrigado pelo feedback legal gente temos mais alguma dúvida mais alguma dúvida mais alguma pergunta a gente não chegou a comentar né mas acho que você passou ali um pouco por cima essa parte de compliance de LGPD às vezes galera que pode trabalhar num banco aí como o Márcio mostrou a gente tem várias instituições bancárias e tem muitas outras instituições que vão lidar com essa parte de LGPD então como é que a gente trata isso no Freshdesk como é que a gente faz essa parte de tratamento de dados sensíveis isso o tratamento hoje ele trabalha dentro da LGPD como também a Trilayer também trabalha junto com a LGPD os dados do Freshworks da Freshworks ficam dentro do módulo da AWS da Amazon Web Service todos os territórios todos os dados sensíveis são guardados locatários existem ideias para poder ter acesso a esses dados então são muito bem guardados a Freshworks ela está em em todos os países no mundo então se houver um terremoto em um país os seus dados não são perdidos eles estão em nuvem estão seguros estão guardados lá tá bom e todos os dados sensíveis por dentro da ferramenta você consegue ter uma filial e bloquear esses dados de uma filial ver os dados que estão acontecendo dentro de outra filial tem todo esse cuidado esses dados sensíveis são todos guardados e todos pré-configurados dentro da ferramenta perfeito perfeito gente mais alguma dúvida mais alguma questão podemos encerrar então acho que é isso aí é isso eu gostaria de finalizar aqui com um pensamento do Guirish tá bom que é o CEO da Freshworks ele pensou uma vez ele comentou que pra criar um bom produto não basta que os gerentes de produto estejam no suporte o suporte ao cliente também deve estar no gerenciamento dos produtos ou seja a gente tem que trabalhar dos dois lados ali e nós temos uma ferramenta que trabalha pra empresa não é só a empresa trabalhar pra ferramenta a ferramenta trabalha pra empresa então é o vice-versa esse é o pensamento encerrando aqui nós temos o meu contato e do Vinicius fiquem à vontade tá bom pra entrar em contato e gostaria de deixar aqui na tela também o QR Code da Trilayer pra que vocês possam ter acesso e acessar nosso portfólio a Trilayer hoje né atende a todo o Brasil atende internacionalmente também e aproveitando aqui eu gostaria de agradecer Vinicius você ao Márcio Rodrigues enquanto o pessoal vai vindo do QR Code nosso portfólio agradecer ao Vinicius ao Márcio Rodrigues ao Elvis Macedo da Live Salers gostaria também de estender esse agradecimento ao meu gerente Ronaldo Barros aos nossos diretores da Trilayer muito obrigado a todos que apoiaram como a Aline Trentin a Gabriela Vassalo também que é da nossas alianças muito obrigado pelo suporte que nos ajudaram bastante aqui nesse webinar obrigado a todos vocês ao nosso time também né ao Felipe Villes ao William Filho estão preparados lá pra receber né que fazem toda essa pré-configuração no back-end ali da ferramenta ali são os nossos especialistas grande abraço ao Caleb que faz o primeiro atendimento aos nossos clientes forte abraço Caleb muito obrigado a todos da Trilayer por esse momento gostaria de agradecer você que ficou até o final aqui conosco tá bom nesse webinar espero espero que tenha sido eficiente pra você como a gente fala da ferramenta ser eficiente espero que o webinar tenha sido eficiente pra você também tá bom tenha agregado alguma informação e também estou aqui pra poder dizer pra vocês entrarem em contato estamos à disposição e Vinicius pra poder marcar aí uma call se você estiver fora de São Paulo qualquer outro estado a gente sempre faz reuniões via web tá ok e ficamos à disposição pra poder entender o seu negócio e poder estar levando o Freshworks pra dentro da sua empresa estar configurando ele de acordo com a sua empresa porque ele é totalmente adaptável o Freshdesk e o Minichannel tá ok isso daqui é a minha parte muito obrigado a todos um forte abraço e até o próximo webinar obrigado obrigado pessoal foi um prazer enorme muito obrigado valeu valeu gente valeu valeu até a próxima até a próxima gente tenha um bom final de tarde aí uma boa terça uma boa semana também tchau tchau tchau